Murutinga do Sul recebeu a sexta audiência pública para discutir o orçamento 2025. Nós vamos conferir os detalhes na reportagem a seguir. O caminho que a água faz até a casa de quem mora em Murutinga do Sul, no interior paulista, tem preocupado as pessoas da cidade. A gente tem em nosso município encanamentos de amianto, então toda a nossa água passa por esse encanamento para chegar nas casas da população. E como todos nós sabemos, esse amianto é altamente cancerígeno. E aqui na nossa cidade, uma cidade pequena, a gente está com alto índice de CA na população de Murutinga. Então nós precisamos que seja trocada com a máxima urgência esse encanamento de amianto para um apropriado. Além da água, a qualidade da terra para produzir o alimento que chega à mesa de quem mora na cidade precisa de cuidado. Nós estamos com muita dificuldade, então eu gostaria muito, deputado, e transfira isso também ao deputado Enio. Eu já reinterei o pedido com ele, que eu estive lá junto com os senhores, eu, prefeito Cristiano, e eu gostaria que olhasse com carinho. A saúde do corpo, que também faz bem para a mente, esteve entre as demandas de quem mora em Murutinga do Sul. A saúde, infraestrutura, estradas rurais, realmente nós pegamos um município que foi praticamente, por administrações irresponsáveis e anteriores, devastado. E aí o esporte da nossa cidade ficou para trás. Um prefeito empurrou para o outro, o outro empurrou para o outro e ficou agora. Mas tenho certeza que os nossos parlamentares estaduais vão olhar com carinho essa demanda e vão nos ajudar a reformar esse ginásio de esporte. que a frase dita, o pessoal sempre fala, esporte é vida, e é vida mesmo, né? Então a gente torce para que vocês olhem com carinho. A cidade de Murutinga do Sul fica no extremo noroeste do estado de São Paulo, na região administrativa de Arassatuba. Está localizada a 614 quilômetros da capital paulista. Murutinga tem 69 anos, quase 4 mil pessoas moram no município. Enfrentamos um grande e sério problema. O nosso ICMS não compete com o do Mato Grosso, né? Foi estudado há anos atrás, foi proposto por deputados criar uma zona franca, né? Que eu não sei se seria viável ou não. Mas nós estamos sofrendo muito com isso daí. As indústrias ou elas se estabelecem em São Paulo, capitais, grandes cidades, ou estabelecem no Mato Grosso, que é longe da capital de São Paulo, mas o ICMS é bem mais barato, é muito mais lucrativo para eles. Além dos moradores de Murutinga do Sul, munícipes das cidades vizinhas também participaram da 6ª audiência pública do Orçamento 2025. Todos trouxeram as principais demandas para onde moram. Eu vim trazer uma questão que acredito que seja muito importante para todas as cidades da nossa região, que é o trabalho da nossa Santa Casa de Misericórdia de Aracatuba, que é o único hospital de referência para atender a média e alta complexidade das 43 cidades da nossa região administrativa de Aracatuba, o que tem gerado muitas filas de esperas em exames, em cirurgias e especialidades, não só em Aracatuba, mas também acredito que em todas as cidades da nossa região. Nós estamos aumentando a nossa demanda. Nos últimos três anos aumentamos 22%, em torno de 22%, o número de alunos na escola. Nós temos residência escolar para esses meninos que moram longe, com dificuldade de acesso. E também estamos tendo aumento de meninas à procura do ensino agrícola. E nós não temos o alojamento. Os parlamentares que compõem a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ajudam o município e toda a região de Muritinga do Sul. Nós definimos aqui, dialogando com os prefeitos, com os vereadores, com a sociedade, a parte da maioria das fases que foram feitas hoje, que a saúde é uma prioridade. Então ficou já deliberado aqui nessas audiências do orçamento, que o orçamento de 2025 vai ter R$ 450 mil para a Santa Casa de Andradina e mais R$ 300 mil para a Santa Casa de Araçatuba. Por quê? Essas duas santas, eles atendem os municípios da região. Esse é um momento importantíssimo para a gente discutir, que é o dinheiro, é a distribuição. Não tem dinheiro para todos os lugares, então nós temos que discutir as prioridades. E quem pode discutir as prioridades e colocar o dinheiro no lugar certo é quem vive o problema. A demanda principal é a saúde. Infelizmente, a saúde tem demandado muitos recursos do governo do Estado, dos municípios. Tem certos lugares chegado ao caos. A saúde tem demandado muitos recursos do governo do Estado, dos municípios do Estado, dos municípios do Estado, dos municípios do Estado, dos municípios do Estado.